A verdade é que você pode ganhar por mês, o que atualmente leva um ano inteiro para ganhar. É possível transformar a sua renda anual em mensal. Isso pode parecer um exagero, mas não é. É assim que acontece. Hoje eu vou falar com você sobre um assunto que mudou o rumo da minha vida. É um tema que nem todos entendem, mas aqueles que entendem definitivamente vivem muito melhor do que os que não entendem. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Existe uma frase que diz que a boa vida é cara. Existe outra maneira de viver que não custa tanto, mas não é tão boa assim. E se você duvida dessa frase, eu quero então que você me responda uma coisa. No inverno, você prefere tomar banho quentinho ou banho gelado? E qual dos dois custa mais caro? Você sabe que o banho quentinho é mais gostoso? Mas ele custa mais do que o banho gelado. O conforto custa caro. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a viver com mais conforto. Então vamos lá. Vou te explicar como você vai fazer para ganhar em um mês aquilo que você levaria um ano. Antes de mais nada, saiba que existe uma lei que governa todo o universo. Tudo opera por uma lei que é a lei da compensação. E a lei da compensação é exata. A lei da compensação afirma o seguinte. A quantia de dinheiro que você ganha será em exata proporção a três pontos. Número um, a necessidade do que você faz. Número dois, a sua habilidade em fazer. E número três, a dificuldade em te substituir. Pense nisso. Número um, a necessidade do que você faz. Número dois, a sua habilidade em fazer. E número três, a dificuldade em te substituir. Quanto ao número um, eu não sei exatamente qual é o seu trabalho, mas provavelmente existe necessidade sobre o que você faz. Seja qual for a sua profissão, eu acredito que ela seja necessária. A necessidade já existe. Então você não precisa fazer nada sobre isso. E quanto ao número três, ele vai ser cuidado se você cuidar do número dois. Quanto maior a habilidade que você tiver, mais difícil vai ser te substituir. Perceba que você só precisa se concentrar em um desses três pontos, que é o número dois. A sua habilidade em fazer aquilo que você faz. Seja lá o que você estiver fazendo, você precisa querer melhorar. Continue se aprimorando para melhorar o que você está fazendo. E fazendo isso, não vai existir concorrência. Agora eu vou te explicar as três estratégias que existem para ganhar dinheiro. Existem apenas três estratégias para ganhar dinheiro. Apenas três estratégias. A estratégia número um é usada por 96% da população mundial. E é a estratégia de trocar tempo por dinheiro. Você vende o seu trabalho por um determinado tempo para ganhar uma certa quantia de dinheiro. Só que essa estratégia não funciona. Ela tem um problema básico. Tempo é um recurso limitado. Você tem apenas 24 horas por dia. E você também precisa ter tempo para dormir, comer, tomar banho e por aí vai. Imagine que você seja um profissional excelente. E a sua hora seja super cara. Ainda assim, o seu dia continua tendo somente 24 horas. E então você não vai conseguir escalar. Ok? Vamos para a estratégia número dois. Que é investir. Você investe dinheiro para ganhar dinheiro. Essa é uma excelente estratégia. Mas que é usada por apenas 3% da população. E o motivo por que tão poucas pessoas usam essa estratégia é algo até bem fácil de entender. Para viver de investimentos sem trabalhar, é preciso ter muito dinheiro investido. E a maioria não possui esse dinheiro. Algumas pessoas até guardam um pouco do que estão ganhando. Mas não é o suficiente para fazer uma grande fortuna. Se você consegue guardar somente 100 reais por mês, você há de convir comigo que vai levar muitos e muitos e muitos anos até que você consiga juntar 1 milhão de reais. E até lá com a inflação, 1 milhão vai valer bem menos do que vale hoje. Então, nesse momento, o que mais nos interessa é a estratégia número três. Que é a estratégia usada por apenas 1% da população. Que é o 1% mais rico. Essas pessoas multiplicam o seu tempo, tendo um negócio escalável. Essa é a estratégia. Ter renda de forma escalável. Com escala. Que não seja trocando o seu tempo por dinheiro. E como é que você faz isso? Vou dar um exemplo. Imagine um professor de violão. Se ele usar a estratégia número um, ele vai trocar tempo por dinheiro. Então, ele vai dar uma aula de uma hora para um cliente, para ganhar um certo pagamento. Ou ele vai ter uma turma de alguns alunos, cada um pagando um certo valor, para ter aquela aula de uma hora. Mas, o dia tem apenas 24 horas. Então, ele não vai conseguir dar muitas aulas para muitos alunos. Concorda comigo? Agora, imagine que esse professor resolve montar um curso na internet com aulas gravadas. E ele usa o Instagram e o YouTube para divulgar as suas aulas. Imagine que ele venda, no mesmo dia, cerca de mil cursos para mil pessoas diferentes. Ele jamais teria conseguido dar todas essas aulas presencialmente em um dia só. Mas, na internet, isso é possível? A verdade é que você pode configurar as suas fontes de renda para ganhar dinheiro até enquanto você dorme. E isso nunca foi tão fácil como é hoje. Com a internet, você pode fazer isso acontecer. Vou dar um outro exemplo de um negócio escalável. Imagine que o professor de violão resolve deixar de atender os seus alunos por conta própria e decide abrir uma escola de música. Então, ele contrata professores que irão trocar o tempo deles por dinheiro. Esses professores vão ganhar um salário. Os professores vão usar a estratégia número 1, enquanto o dono da escola usa a estratégia número 3. E com o passar dos anos, após acumular bastante dinheiro, aí é possível até mesmo passar a viver somente da estratégia número 2, que é investir dinheiro para ganhar dinheiro. É o que muitas pessoas fazem. Elas usam a estratégia número 3 para acumular dinheiro suficiente para depois não terem mais que trabalhar. Nada mal, não é mesmo? Recapitulando. A estratégia número 1 é trocar tempo por dinheiro. A estratégia número 2 é investir dinheiro para ganhar dinheiro. E a estratégia número 3 é ter um negócio escalável. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido ganhar em um mês aquilo que eu ganho em um ano. Eu decido ganhar em um mês aquilo que eu ganho em um ano. Muitas pessoas não se sentem capazes ou não se acham merecedoras de um resultado melhor em sua vida. Mas sim, é possível mudar essa realidade. Conquistar a sua prosperidade, saúde, trabalho, riqueza, ter um relacionamento e uma família saudável. Seu desejo pode ser um emprego melhor, ter mais saúde, ter um filho, ganhar mais dinheiro, fazer uma viagem, comprar o seu carro, fazer um curso, comprar ou mudar de casa. Qualquer coisa. Seja qual for o seu desejo ou a sua necessidade nesse momento, o importante é você saber como mudar a sua realidade para melhor. E é isso que eu proponho no treinamento Mestres do Universo. Já imaginou poder ter tudo aquilo que você deseja? Eu não estou falando de encontrar por um acaso um gênio da lâmpada na praia. Mas sim de você descobrir onde esse gênio mora e ir poder visitá-lo sempre que você desejar. Isso parece muito mais interessante, não é? Pois eu vou passar o endereço de onde mora este gênio e como você faz para chegar até lá. Nada é impossível quando a gente acredita da forma certa. Sabe por que as pessoas vivem em dificuldades? É porque elas não conhecem as leis da natureza, que estão em ação em suas mentes e não percebem o quanto seus pensamentos têm o poder de criar sua realidade. Sim, seus pensamentos são o seu gênio interno e ele mora dentro de você, em sua mente. Mas para ativar o seu gênio interno é preciso se conectar com o seu coração em primeiro lugar. É do coração que deve partir o desejo de sentir no seu corpo o bem-estar ou a realização ou talvez a cura, a bênção ou a alegria. O seu coração é que precisa primeiro decidir o que quer sentir com a realização do seu desejo. Assim o seu gênio desperta e está pronto para ouvir o seu desejo. No treinamento Mestres do Universo eu te explico tudo o que você precisa saber sobre as leis que regem a sua mente, a sua capacidade de realização e superação e como expandir o seu potencial de prosperidade, criando pensamentos realmente positivos e criativos. O link de acesso está na descrição desse vídeo. Os seus pensamentos têm o poder de criar sua realidade e você está fazendo isso o tempo todo. De forma consciente ou não, é só olhar para os seus resultados para descobrir onde você tem focado o seu tempo, sua energia e até mesmo o seu dinheiro. No treinamento Mestres do Universo você vai aprender o passo a passo para ativar a lei da atração em sua vida. Seus resultados são sempre proporcionais a quão positivos e focados são os seus pensamentos. E eu vou te ensinar a ser extremamente positivo e focado. Faça o seu pedido, pense positivo e deixe o seu gênio interno trabalhar para você, dizendo exatamente onde ele precisa chegar. Esse é um curso bem objetivo e simplificado, onde eu te explico tudo o que você precisa saber para começar a mudar a vida dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado, mas extremamente eficaz, que vai te ajudar a sair da escassez, da angústia, da dor e se conectar com o seu verdadeiro sonho. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias, ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Eu quero te ajudar. Tudo o que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até! Até!